Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim a quem me ama? Se você pensa em fazer chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao lé Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não que jogou ao lé Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer, por que fazer chorar Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não que jogou ao lé Você não que jogou ao lé Meu coração que não é de papel Não é, não é, não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Eu sei Que maravilha Olha só E aí E aí E aí E aí